Um roteiro cultural com marca da artista Fernanda Fragateiro, denominado A Paisagem É, foi inaugurado em Sistelo no âmbito do programa Desencaminhar-te. É um novo percurso que nos permite ter uma nova leitura sobre a paisagem, que nos vai provocar eminentemente, é uma obra de arte, e como toda a arte tem um efeito sobre nós, e obriga-nos a pensar e a refletir. E aquilo que a Fernanda Fragateiro, que nos provoca, é exatamente essa nova abordagem à paisagem. Um roteiro que é um diálogo entre a arte, a cultura e o território em que está inserido. Portanto, a primeira parte do projeto teve a ver com vir aqui e perceber um bocado deste território, e ficar obviamente muito deslumbrada e muito entusiasmada. Depois aqui foi ter uma equipa de pessoas que conhecem muito bem o território, não é? E que têm uma grande flexibilidade na forma como olham para esse território, e portanto que me deram todas as pistas e mais algumas, para eu poderem, em dois ou três dias, sozinha, com um artista que também trabalha comigo, o Filipe Mareles, que trabalha no Atelier, meu assistente, descobrirmos pontos que achávamos que podiam ser pontos diferentes, não é? E muito interessantes, a partir dos quais podiam ter um novo olhar sobre a paisagem. Como disse, nestes últimos anos, cada dia que passa, sinto-me mais orgulhoso. Assistê-lo, tem recebido milhares de pessoas, milhares de pessoas, deu um salto quase impensável, com um futuro que nem eu tenho muita noção do que é que poderá acontecer, ou seja, é muito interessante a nível da sustentabilidade, e hoje é um marco importante, o património ficou mais rico, temos cá a marca da Fernanda Fragateiro, e que nos permite, com esta instalação, olhar para a paisagem de uma forma diferente, chamar a atenção, em cada um dos pontos que fez a instalação, permite-nos um olhar diferente sobre cada, a paisagem é única, mas em cada ponto conseguimos observar algo diferente nessa mesma paisagem. Há agora um novo motivo para visitar Sistelo, o desencaminhar-te é promovido pela CIM Alto Minho, e visa fomentar a criação artística nesta região.